O planejamento, a atitude, a entrega desse projeto a ele será cumprido. Uma frase na minha cabeça de que realmente a união faz a força. Uma frase na minha cabeça de que realmente a união faz a força. Uma frase na minha cabeça de que realmente a união faz a força. Uma frase na minha cabeça de que realmente a união faz a força. Tchau.